Um processo de compra e venda é basicamente um processo de comunicação. Geralmente nós nos comunicamos usando a linguagem e daí a necessidade de uma boa dicção e saber articular bem as palavras. E também nos comunicamos por imagens e símbolos. Por isso, aparência, uma boa aparência é obviamente necessária, mas é relativa. Alguém que trabalhe numa loja de moda para surfistas, por exemplo, estará dentro do esperado pelo cliente e se atendê-lo vestido de camiseta, bermudas e sandálias. Se estiver de terno e gravata em um ambiente assim, irá criar desconfiança ou insegurança no cliente por achar que o vendedor não entende do assunto. Já em um banco, o efeito seria o contrário. O terno e gravata iriam causar uma boa impressão e a roupa de surfista seria vista com um desprezo pelo cliente mais maduro. Mas não basta aprimorar a dicção e cuidar bem da aparência. É preciso inteligência e discernimento para saber julgar o tipo de mensagem que nós devemos passar pela fala e pela aparência em um diálogo com o cliente. O uso da palavra errada, no momento errado, pode criar uma impressão errada, a despeito de uma boa aparência, dicção e boa comunicação. Isso porque nós também nos comunicamos com símbolos e esses criam atração ou repulsa, dependendo da cultura do nosso interlocutor. Um abraço ou um beijo, um beijo no rosto no Brasil, tem um significado, mas pode ter consequências desastrosas quando aplicado a um estrangeiro com costumes diferentes dos nossos. Quem compra geralmente não procura apenas fazer uma troca de seu dinheiro por um produto. O cliente que compra, assim, apenas trocando dinheiro por produto, pensando no toma lá, dá cá, ele tem um perfil transacional e o seu interesse está apenas nas coisas diretamente relacionadas ao produto, como qualidade, preço, prazo de entrega, etc. Já o cliente com perfil relacional espera que exista uma relação entre a compra e aspectos subjetivos, como comodidade, conhecimento, segurança, atenção, etc. Embora hoje seja muito fácil comprar um computador pela internet ou da gôndola de um supermercado, muita gente prefere ainda ir a uma loja de informática pra saber detalhes do produto, o que ele faz, como usá-lo e por aí vai. Um cliente, assim, pode até pagar mais pela segurança que essa interação com o especialista lhe dá e é aí que entra a necessidade do vendedor conhecer muito bem o produto que vende. Isso toma proporções ainda maiores quando o produto é uma roupa, um calçado, que o cliente precisa experimentar e, às vezes, até receber uma opinião de quem vende. Uma outra coisa importante que todo vendedor deve ter em mente nesta era de clientes conectados é que o seu cliente poderá ver a ele trazendo muita informação sobre o produto. Depois já visitou o site da empresa, já pesquisou em outros sites, leu opiniões de compradores em comunidades e redes sociais. Se o cliente encontrar um vendedor que sabe menos do que ele, ele vai sentir-se inseguro com aquela compra. Muita coisa mudou, portanto, nos últimos anos com o advento da internet. Hoje o cliente tem muito mais informação e, por isso, qualquer coisa que um vendedor disser poderá ser comprovada ou não pelo comprador. Além disso, se no passado nós éramos capazes de reclamar de um produto para meia dúzia de amigos e parentes mais chegados, hoje nós estamos em redes sociais com acesso a milhares de amigos virtuais. A boca no trombone ganhou alguns decibéis a mais com as novas tecnologias. Por isso, qualquer deslize de uma empresa no atendimento às expectativas de um cliente pode se transformar em um verdadeiro desastre para a sua marca. A melhor postura é tentar, a todo custo, ajudar o cliente e entrar numa relação de longo prazo com ele. É claro que isso não é possível em todas as vendas, pois há coisas que nós só compramos uma vez. Mas mesmo em casos assim, é preciso criar uma experiência de satisfação porque aquele cliente tem um poder tremendo de comunicação. O correto é tirar da cabeça a ideia de vender a qualquer custo, porque o custo hoje é muito alto quando se usa de mentiras e artifícios na hora da venda. O melhor caminho é criar uma experiência de satisfação na mente de seu cliente para iniciar um relacionamento de longo prazo. Isso pode ser feito quando a intenção inicial não é a de empurrar um produto, mas de ajudar o cliente em suas expectativas e até excedê-las. Resumindo, primeiro procure ganhar o cliente e só depois ganhar o dinheiro dele.